Primeiro, põe na tela grande, parada, é isso, o latino é fantástico. Já falou pro Wando fazer, eles vão roubar o carro branco e veja o que acontece, veja o que acontece. Eu vou ver a imagem, ó, vão roubar o carro, atenção, vão roubar o carro. Você tá vendo aí, né, Guedes? Você tá vendo, né? Tá acompanhando tudo aí, né, Guedes? Tô sim, Datena, tô sim, tô olhando. Vão roubar o carro, ó lá, o cara olhando e tal, eles vão roubar o carro. Vem os dois ali, de migué, olha o carro ali, o carro tá aqui parado e me parece que está ligado o carro. Não, deixa eu ver, ó, vão roubar o carro, vão roubar o carro. Ah, rapaz, tinha uma criança no banco de trás. Quando os bandidos entraram, a criança com a mochilinha da escola ali, e ainda tentou pegar a mochila, deu no pé. Mas que sorte que esse menino o levou, hein? Onde é que foi isso, velho? Que coisa impressionante. Rio Verde, do Goiazão, querido, terra do meu grande amigo Ronaldo Caiado. E da minha família toda, boa parte da minha família, bora lá. Olha lá, e o menino do banco, o Guedes, o Guedes, dá uma olhada, que perigo, ó. Que perigo, o menino saiu ainda, coitadinho. Porque todo mundo, todo mundo tem aquela intenção de puxar a maletinha, né? Porque é o que ele tem pra ir na escola. Você já pensou se o bandido vira e atira nele? Porque os bandidos não viram. Os bandidos não viram que o menino tava ali dentro, a mãe tava fechando o portão. Você viu que sorte, Guedes? Você viu que sorte? Sim, os marginais são ousados da cena. E embora com o moleque. É, não tem nada a perder e fazem ações aí que, deploráveis, né? Mas isso é o que motiva a gente usar a fada para combater esse tipo de pessoa que arrisca a vida das demais aí. Espantoso, espantoso. Parece que a gente trabalha dentro. Olha, de novo, no meio da rua, para lá no meio da rua, no começo, tudo de novo. A mãe, coitada, abrindo o portão, né? A mãe abrindo o portão, os bandidos perceberam, pode soltar. Os bandidos perceberam a mãe abrindo o portão. Aí vem os dois, como quem não quer nada, e o carro ali ligado, porque a mãe tava abrindo o portão. Os dois tão olhando ali, dá uma disfarçada, Rio Verde, no Goiazão, querido. Olha lá, eles vão pra dentro do carro. A mãe, a mãe abrindo o portão, com a criança dentro do carro, coitada. A mulher nem sabia. O moleque foi esperto, saiu, tentou pegar a mochila. O único vacilo foi tentar pegar a mochila. Já devia ter dado no pé, correndo. Porque senão o bandido podia ou arrastar o menino, ou dar um tiro no menino. Que sorte, hein? Mas que sorte.